Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu vejo muitos jovens falando, inclusive era um preconceito meu, até uns anos atrás. Porque muita gente fala assim, ah, crossfit é Nutella, crossfit não dá condicionamento para ninguém. E eu deixei de ter essa visão lá atrás, quando eu comecei a participar de treinamentos. Eu acho que já no meu terceiro ano da AMAN, a gente já estava começando a rolar essa parada de crossfit lá na AMAN e tudo mais, e a gente fazia uns treinos, só que era a gente mesmo que montava, era uns negócios totalmente doidos. Fala para a gente um pouco sobre o cross training, e como que isso pode ajudar o candidato que está se preparando para um concurso. E outra coisa também, como evitar lesões. Porque muita gente fala que crossfit machuca. E a gente sabe que isso muitas vezes está associado a uma prática errada da atividade. Fala um pouco para a gente sobre isso. Antes, eu queria só fazer um adendo, né? O crossfit é uma marca, entende? Então, a modalidade é o cross training. O pessoal pergunta assim, você é dono daquele play na Ejeitura? O crossfit é uma marca, né? A minha marca é a Cross Experience. Então, o mundo cross training são o quê? Modalidades de treino, né? Calistenia, que é aqueles treinos com resistência, tem muito core, tem treinos suspensos, que é com as fitas do TRX que a gente falou aqui. Aí tem o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que é muito pelo contrário do que você falou aí, né? Que a galera fala que não dá condicionamento. É o que dá condicionamento. Esse aí, esse treino HIIT é para quem não crê em Deus, cara. Porque o cara que crê em Deus, o cara não se mete nisso aí, não. Então, o que é o cross training, Tiagão? É tipo assim, você precisa ser forte, mas ao mesmo tempo ágil, mas ao mesmo tempo explosivo, mas ao mesmo tempo com resistência. Vou te falar uma historinha aqui. Meu irmão estava aqui na colhida, veio fazer a missão aqui em Boa Vista, da colhida, dos venezuelanos, enfim. E aí, como todo bom irmão, a gente tem que sacanear o irmão, né? Claro. Ainda mais o irmão mais velho, mais antigo, major e tal. O dia que teve, Tiago, três treinos, três exercícios diferentes, que é o Thurster, que é o Wall Ball e o Jump Box, é hoje. Fala, irmão, e aí? Como é que você está? Bora treinar comigo? Um braço desse tamanho, Tiago. Hoje é molevo. Gosto de academia, né? Não sei o quê. Muito forte. Tiago, 15 minutos, pôs a língua para fora. Por quê? Não basta ser só forte. O mundo do cross training dá condicionamento, porque você vai ter exercício que tem força, mas que tem muito coração, tem muito cardio pulmonar. E aí, isso lima a gordura de uma forma muito eficiente, mais eficiente do que, por exemplo, uma corrida. Por quê? Porque você acelera o metabolismo. Então, você não queima só durante uma hora, você queima durante 7, 8, 10, 12, 15. No outro dia, você acorda, está queimando caloria, já está na hora de vir de novo, sem perder massa muscular. Então, se você pegar treinos de Michael Phelps, pô, não tem nada a ver, o cara não dá dor. Tem cross training, tem certeza, tem HIIT, tem treinos nessa modalidade, tem treinos de força também. Então, o que me apaixonou, Thiago? Exatamente a ideia de pessoas diferentes poder treinar no mesmo ambiente, em ritmos diferentes e ter resultados surpreendentes. O Thiago faz 50 anos que treina. Ele é muito bom. O cara viveu uma vida de treinar. Ele vai treinar num ambiente de uma pessoa sedentária. Óbvio que você numa intensidade, ela na outra. E aí, fazendo um adendo, Thiago, a crossfit, a marca americana, ela tem, para mim, a marca, ela tem aqueles arremessos, o LPO, aquelas barras que você faz um lançamento, um snatch, bum, acima da cabeça. Essas técnicas, elas machucam como qualquer exercício, desde que você faça errado, obviamente. Só que sim, Thiago, depende de mais consciência corporal, uma certa inteligência motora, uma técnica com mais calma. Não é uma pessoa que nunca treinou, vai fazer o movimento e, de qualquer forma, aí sim, vai machucar. Então, a cross experience, que é a minha marca, o que foi aí o que o Dono idealizou? É movimento mais simples, mas não menos eficiente. E aí, ficou menos lesivo. Ficou mais inclusivo, Thiago. Eu consigo abranger, de novo, um cara que só quer treinar e tomar sua cerveja no final de semana, e um atleta que está se preparando para fazer o Guernacel. O crossfit, eu não estou falando mal, é eficiente igual, muito top, inclusive. Eu acho muito top. Só que precisa de um pouco mais de cuidado alguns movimentos. Entendi. Show de bola. E isso que você falou, lógico, qualquer tipo de movimento, quando a gente fala de qualquer tipo de esporte, tem algumas exceções. Dificilmente você vai se machucar nadando. Depende. Eu já vi nadador com lesão no ombro por estresse. Mas, lógico, é muito mais difícil você, numa prática saudável, se machucar numa piscina do que você se machucar correndo. Por exemplo, eu, nesse momento, estou com dor no joelho de uma corrida que eu fiz na sexta-feira passada. E eu já tenho um joelho ruim, tudo mais, de um tempo, desde o PQD. Mas, tudo passa por você se preparar para fazer aquela atividade. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, não temos paciência. Essa que é a verdade. A gente quer progredir, progredir, progredir. É o espírito competitivo, né, Thiago? Exatamente. E aí chega num momento que isso pode acabar causando uma lesão, né, Flávio? Sim, sim. Então, no boxe aqui, o que eu vejo, Thiago? A evolução é muito fora da curva, cara.